E do Sandro, hein? Do Sandro... O Sandro também não foi chamado pra conversar. Eu vou ser sincero. Até o que eu sei também não tem perspectiva. O Sandro, pelo que eu vi na Taça, São Paulo, eu gostei, mas eu não achei que ele se destacou tanto assim jogando com caras da idade dele. Ele já tinha passado pelo profissional, lembra? No ano passado. Eu não sei se ele já estaria pronto pra ser o que o Sandro precisa hoje no profissional. Então é aquele cara que, de repente, poderia demorar um pouco mais e o Sandro está precisando de alguém pra agora. Porque o Madson não é lateral-direito. É ala, né? Tá se adaptando aí, vamos ver se dá certo. Mas o Madson nunca se estabeleceu, nunca virou em lugar nenhum, realmente, como um dono da lateral-direita titular, né? Nunca fez isso, né? No começo de carreira no Vasco, apareceu lá voando e tal. O Madson, eu lembro do jogo agora contra o Botafogo, o Tibirão Preto, o Velasquez deu várias broncas no Madson, porque o Madson subia e era uma linha de três e precisava que ele fizesse a recomposição pra formar na marcação a tal da linha de cinco. Ele não voltava, estava no meio de campo e o ponta lá, o camisa 11, que o Santos até teve interesse no Botafogo, o Dudu, né? O cara é filho do vento e criou um baita salseiro na zaga do Santos. Contra o Corinthians, eu não estava em Itaqueri exatamente, mas já se comportou melhor. E em Campinas, que eu estava lá em Campinas, a recomposição defensiva do Madson estava melhor do que no jogo do Botafogo. Era uma linha de quatro. Aliás, o Bauer hoje admitiu que ele se sente mais à vontade jogando na linha de quatro. Ele acha que na linha de três cria muita confusão na hora dos jogadores definirem quem vão pegar ali dos homens do ataque adversário. Então, assim, vai ter que ajustar a lateral esquerda. E o Madson também tem outro problema. Dificilmente ele consegue aí bater dez jogos, né? Porque acho que até seis é difícil. Ele tem um problema crônico do Pubs. A probalgia, a probalgia é crônica. Então, o Pubs é temido, né? Mas ele é lateral direito, ele não é ala, não. Ele é lateral direito que joga de ala. O lateral joga de ala, Fono. É, então, mas o problema é ele marcar o game, Flavinho. Que marcar o game, meu querido. Nós tivemos um Santos de 2002 que ele tinha nas laterais, Maurinho e Léo. Você acha que o Marinho e o Léo eram grandes marcadores? Mas eles eram os atacantes. Então, meu querido. O Márcio não é esse atacante todo. Os dois. O Márcio não é esse atacante todo. Não, tinha dois zagueiros que eram sensacionais, que eram o Alex e o André Luiz. E o moleiro fantástico. Que ficavam no mano a mano muito. Aquele time do Santos, cara, os dois apoiavam ao mesmo tempo. Era Maurinho de um lado, o Léo do outro. Paulo Ney, dois zagueiros atrás. Estou falando de 2002, há 20 anos atrás. Entendeu? Então, no futebol brasileiro, nós sempre tivemos laterais, apoiadores. Essa questão daí, você falou do Velasquez, né? É que ele não é brasileiro, ele quer que os caras marquem. No país dele, está acostumado. Marca todo mundo. Como a gente está cheio de estrangeiro aqui, eles querem que o pessoal marquem. Mas no Brasil, cara, você teve o Júnior lá na lateral esquerda, que ia embora, não voltava. O Leandro, que era apoiador. Nós sempre tivemos laterais apoiadores. O Alberto Valentim, que é treinador, eu joguei com ele na Inter de Nimeiro. Cuiabá gosta dele. Meu amigo, e para se segurar aquele cara lá atrás? Ele não escutava ninguém. Ele jogou na Itália, não jogou? Totalmente. Depois ele jogou na Inter de Nimeiro, ele voltou. Quando ele jogou na Inter, ele tinha 20 anos de idade. Daí depois ele foi para o Palmeiras. Ele saiu do Guarani, foi emprestado e foi para o Palmeiras. Não adiantava falar. Nem que se jogasse uma corda nele, ele só queria ir para o ataque. Voltava andando. Então, nós sempre tivemos laterais dessa forma. Agora, você tem que adaptar o teu time assim. Se vira, cara. Porque se você tem laterais que apoiam bem... Na Itália, eu vi. Ele jogou, atacando, defendendo. Aí aprende, né? Apoiador. É, o Madson, eu acho que é titular indiscutível hoje da equipe Santista, né? Mas eu acho que o ponto está justamente quando o Flavinho coloca a comparação que eu acho que é perfeita. Quando a gente vai comparar os laterais que você citou, Flavinho, aí tinha dois zagueiros excepcionais, que hoje não é o caso. O Santos não tem. E o Santos não tem aquele volante que era o caso do Paulo Almeida. Tão contestado o Paulo Almeida, não tinha esse para-brisa, protegendo a zaga. Então, jogar com dois zagueiros limitados e com esses jogadores jogando na lateral que tem esse aspecto ofensivo fortíssimo, mas na marcação são deficitários. Se questiona muito o Felipe. E o Flavinho continua. Pode ter dessa pessoa que os pés aí estão sortindo, né? E o Flavinho está�ando. E olha só isso aí. E ai, ali, o Flavinho interessaissy. Eu só sei,